O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento do livro Processo Civil e Propriedade Industrial, coordenado pelos doutores em Direito Fred Didier Jr., Gustavo Osna e Marcelo Mazola e prefaciado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a obra expõe os principais questionamentos sobre a resolução de conflitos em matéria de propriedade intelectual São dúvidas ligadas a questões envolvendo debates sobre marcas, debates sobre patentes possível confusão entre imagem de produtos que acabam sendo cotidianamente vivenciados na sociedade Esse tipo de conflito invariavelmente bate na porta do judiciário e o nosso livro tenta expor como o processo civil, como o mecanismo oficial de resolução de disputas pode aprimorar a pacificação de conflitos ligados a essa área Veja, o livro tem dois grandes propósitos O primeiro propósito é fazer com que as pessoas despertem para a importância de estudar o processo civil a partir dos problemas práticos da propriedade industrial E o segundo propósito é fazer uma espécie de seleção de principais decisões e examinar essas decisões, examinar esses casos, uma casuística de decisões interessantes sobretudo do STJ sobre o tema A coletânea de artigos faz análise de casos julgados por diversos tribunais A gente tem temas, assuntos que envolvem, por exemplo, competência, tutela provisória, precedentes intervenção de terceiros na propriedade industrial, provas, perícias Então tem muitos temas que são do dia a dia prático da vida do advogado e que estão prontos para serem afetados e julgados aqui pelo STJ dando uma harmonização, uma pacificação do que ainda gera insegurança jurídica O livro traz 19 artigos escritos por 31 coautores Entre eles, a ministra Nancy Andrigui Ela escreveu sobre a intervenção obrigatória do INPE prevista na lei de propriedade industrial sob a ótica do STJ Outro integrante do tribunal a participar foi o ministro Luiz Felipe Salomão Com o tema, nulidade e patente Competência para declaração de forma incidental e principal Eu creio que é um livro marcante e a minha parte, junto com a juíza Carolina Italk foi justamente abordando esse tema Tem um julgado da segunda sessão em torno desse assunto que procurou colocar luzes sobre esse assunto Então, é mais um contributo para tornar interessante o livro que já é um marco dentro da propriedade industrial